Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, glória a Deus, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, amém? Creia, creia, apenas creia, glória a Deus, ergue a cabeça e faça o que Deus te mandou, amém? Faça o que Deus te ordenou, amém? Porque quando Ele manda, Ele garante, eu quero ler aqui, fala você que está aí, amém? Glória a Deus, vai compartilhando esses vídeos aí meu, vai compartilhando para as vidas sendo abençoado, na proporção que vocês vão me ajudando, compartilhar, vocês também recebem vitória de Deus, Deus recebe bênção, porque você está fazendo a obra de Deus também, sabia? Porque através desse vídeo, muitas pessoas, é renovar também, muitas pessoas, Deus dá o livramento, quem sabe muitas pessoas que estão querendo tirar a sua própria vida, mas através de um vídeo, Deus dá o livramento, amém? Olha aí essa passagem, Efésios 6, para a meditação deste dia, amém? Porque não temos que lutar, olha aí, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principais, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, Aleluia, deste século, contra as hortes espirituais, da maldade nos lugares celestiais, portando tomai, olha aí, portando tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, amém? E havendo feito tudo, fica firme, Estai, pois, firme, tendo singido os vossos rambos com a verdade, e vestido a corança da justiça, amém? Glória a Deus! Então, com a palavra de Deus, temos que se revestir das armaduras do Senhor, cada dia nós temos que estar revertidos, se revestir mesmo, protegido, né, com as armaduras celestiais, com as armaduras do Senhor, porque o inimigo, ele está aí 24 horas, meu irmão, é o diabo, o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, que está tentando te destruir, me destruir, está aí, 24 horas, ele não dorme, ele não para, né, de invertir, de armar-se e ladra, então, qual é o nosso dever? O meu dever, o teu dever é se proteger, proteger, cada dia você tem que se proteger, saia da sua casa protegido, saia do seu trabalho protegido, revertido do poder de Deus, como, como, irmão Paulo, através da palavra de Deus, se reveste, lendo a palavra de Deus, buscando, orando, é, orando, se revestindo, jejuando, cada dia, buscando a palavra de Deus, em oração, principalmente, em vigiar e orar, principalmente, vigilante, ser vigilante, vigiai, porque também não adianta, você está orando, buscando, se não está vigilante, vamos vigiar, porque na proporção, que você está buscando, né, se está orando, o inimigo, começa a infestir também, começa, de toda, de toda maneira, tentar, esfriar na fé, então, por isso, que nós temos que vigiar também, primeiramente, amém, e cada dia, se revestir, em oração, porque tem muitos, que não estão se revestindo, e estão deixando o inimigo, tomar conta, destruir a sua família, destruir a sua estrutura, é, espiritual, e quando atinge, a nossa estrutura espiritual, atinge em todas as áreas, tanto, tanto, o espiritual, como o físico, porque nós estamos se revestindo, então, ele está, então, o inimigo está achando brecha, quando o inimigo, acha brecha, na minha, na tua vida, é impossível, porque está achando brecha, Deus trabalhar, porque, está achando brecha, não dê brecha, ao inimigo, não dê brecha, ao inimigo, mas, revestir-vos de poder, revestir da palavra, e nesta manhã, eu quero te dizer, Deus está te revestindo, homem, ei mulher, você que tem se afastado, não importa que, o que as pessoas falam, não importa, o julgamento, quem te justifica, é Deus, quem te chamou, garante, amém, então, erga a cabeça, volte, volte, para os braços, do Senhor, porque, Deus, tem projeto, para ti, não deixe, que o inimigo, venha, roubar, o que Deus, preparou, para ti, a salvação, e Deus, te chamou, foi para trabalhar, para guerrear, soldado de Cristo, não pode recuar, não recue, porque Deus, não tem prazer, aqueles que recuem, mas, Deus tem prazer, aqueles que é valente, que, em meio a tempestade, em meio a dificuldade, ele está sempre assim, de pé, em meio a dificuldade, ele está rindo, ele está se alegrando, está sempre de bom humor, porque ele sabe, que o Redentor dele, dela vive, que sabe, que o Deus, aquele que trabalha, na vida dele, dela, aleluia, é fiel e justo, para mudar a história, mudar a situação, no momento, amém, então, se revista, de poder, se revista, dessas armaduras, da palavra, do Senhor, é preciso, se revestir, meu amado, é preciso, meu amado, se revestir, deixa, toda, da malícia, todo engano, não deixe, que isso venha, venha, te matar, não deixe, que isso venha, te destruir, amém, tome posse, repreenda, todo mal, na sua vida, e dê lugar, é preciso dar lugar, ao Espírito Santo, é preciso, voltar aos pés, do Senhor Jesus, é preciso, levar a palavra, de Deus, a sério, se não, não brinque, com as coisas, santas, não brinque, com as coisas, de Deus, porque o inimigo, ele pode dar uma rasteira, e você pode, de hora para, perder, a salvação, enquanto, enquanto você, está vivo, ainda, há esperança, é, você, Deus pode te dar, mas, aleluia, se você, ficar brincando, amém, e perder, sua vida, já foi, segue, seu juízo, então, você que tem, um chamado, de Deus, você que se esfriou, não sei, devido a alguma, coisa, que você, tem, tem visto, ouviu, é, não olhe, para essas coisas, independente, de qualquer coisa, siga o Senhor, que se o Senhor Jesus, fosse olhar, para as coisas, que aconteceu, na vida dele, é, ali sempre, é, foi, foi até, um dos seus, é, lhe traindo, é, negando, mas, nem por isso, ele, largou a cruz, ele seguiu, o que era preciso, então, não larga a cruz, siga, amém, independente, de qualquer coisa, você está buscando, é o Senhor, a sua salvação, e quem te justifica, é Deus, só Deus, pode te ouvir, só Deus, te entende, o homem não entende, o homem é julgador, o homem não entende, o homem, só presta para julgar, para condenar, mas Deus, ele é, ele é amor, ele também é justiça, amém, então, buscando, Deus está ali, para te perdoar, meu irmão, Deus está ali, para te perdoar, meu irmão, não importa o tamanho, do teu pecado, não existe pecadinho, pecadão, mas, quando você se arrepende, verdadeiramente, verdadeiramente, não com fingir, que ninguém, e ninguém engana a Deus, mas, quando você se arrepende, verdadeiramente, o Senhor levanta do trono, para ouvir a tua oração, e começa a te erguer, e começa a trabalhar, e muitos vão ver, o que Deus, vai fazer na tua vida, homem, na tua vida, mulher, que Deus te abençoe, em nome do Senhor, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe o teu trabalho, que Deus multiplique, no teu trabalho, muito mais, amém, que toda inveja, sobre o teu trabalho, sobre o que tu faz, não prevaleça, caia por terra, toda palavra lançada, sobre o teu trabalho, sobre ti, caia por terra, em nome de Jesus, que Deus te dê um bom, dia, um bom trabalho, que Deus continue, no teu negócio, nos teus projetos, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.